Sobre o debate, primeiro eu acho que assim, eu adoro o formato de debate, eu gosto de debate, não é à toa que eu venho do direito, eu já estava acostumada a debater, eu já estava acostumada a debater no direito com pessoas que pensam diferente de mim, não só na teoria, mas às vezes que divergem na prática por um dever de ofício. Eu tenho, como advogada criminalista, uma visão contraposta à visão da acusação num determinado processo. Se eu funciono como assistente da acusação, eu tenho a visão contraposta do advogado de defesa naquele determinado processo. Não me incomoda a divergência, nem me incomoda, por essência, a polarização. Eu acho que a gente tem, de fato, situações em que as opiniões, elas se dividem, elas estão em lados opostos. O que me incomoda é uma dinâmica que parte de uma necessidade de polarização e divergência. Então, como se eu e você fôssemos debater, eu tenho certeza que se a gente começar um debate agora, a gente vai encontrar pontos de encontro, das nossas opiniões e pontos de divergência. Mas não dá para a gente ter que divergir. Para as pessoas esperarem de um produto que exista necessariamente uma divergência. Até porque, às vezes, a gente pode concordar com a necessidade de uma proposta e divergir no desenho daquela proposta na política. E porque a gente vive um momento, acho que, de muitas simplificações, às vezes a pergunta é, mas você é a favor ou contra a reforma tributária, por exemplo? A gente fala num tema do momento. Você pode ser a favor da reforma tributária e ser contra o desenho proposto da reforma tributária. Então, são as questões mais complexas. E essa necessidade de você divergir necessariamente era um problema. E outro problema que, na prática, se apresentou é o debate que é alicerçado em opinião e não em argumento. Quando eu apresento um argumento, um argumento é disfarçado em fatos, em dados da realidade, em pesquisa, e, de repente, a esse argumento, a esse argumento, o meu debatedor apresenta uma opinião, uma impressão sobre o mundo, eu estou equivalendo às duas posições. E elas não são equivalentes. A gente vai chegar a esse segundo ponto, mas eu queria só fazer um parênteses para explorar melhor o primeiro ponto. Esse que você falou, divergir necessariamente, que te incomoda. Eu entendo isso porque eu também participei de um programa de debate numa rádio que tinha mais ou menos esse propósito. E, às vezes, eu tinha a impressão que eu estava, sabe, num telecatch, sabe, aquele... Uma luta que existia antes, que os lutadores ensinavam uma coisa, que era muito estimulado isso nesse programa. Você tinha que divergir necessariamente. E, às vezes, ficava uma coisa artificial porque o que se queria era um pouco de sangue, um pouco de espetáculo aí. Mas eu queria saber se se divergir necessariamente que muitas emissoras, muitos programas, muitos jornais, inclusive, estão estimulando. Se, na sua opinião, isso tem a ver com uma certa emulação do que acontece nas redes sociais. Porque, nas redes sociais, o que impera é essa polarização e essa divergência, não é? Você acha que tem uma necessidade, uma tentativa dos veículos, até talvez não necessariamente de propósito, mas uma tentativa de emular esse formato que faz sucesso, não é? Thaís, eu acho que todo mundo que se coloque, em alguma medida, se preocupa com a parte comercial do produto. Então, a rede social precisa que as pessoas permaneçam na rede social. A televisão precisa que as pessoas assistam. O rádio precisa da audiência. A coisa funciona, sim. A gente pode querer alterar essa dinâmica. E, enfim, a gente tem que trabalhar para propor novas dinâmicas. Mas, por enquanto, o mundo que a gente vive é esse. Então, não adianta também a gente aparecer com uma ideia que não se insere na realidade. Eu parto sempre, falo, a partir da realidade, tal como ela se apresenta, a gente pode buscar alterar a realidade para aquilo que a gente espera dela. Mas eu problematizaria de uma maneira, enfim, talvez um pouco mais complexa, que é a questão de que o divergir, e o divergir de forma espalhafatosa, é a forma mais fácil de eu afirmar a identidade quando eu não sei muito bem sobre o que eu estou falando. Então, eu só digo, eu não sou isso. É na negação do outro, e a gente poderia falar de formação da personalidade, mas é na negação do outro que eu descubro quem eu sou. Se eu vou discutir um assunto complexo, eu não sei muito bem o que significa aquilo, quais são os pormenores, por que eu não estudei sobre o assunto, eu posso só mostrar que eu sou diferente daquela pessoa. Então, essa simplificação dos debates, essa divergência, acho que quase que alimentada em todos os assuntos, uma diferenciação contínua, é uma maneira fácil de você se achar no cenário político. Mais difícil é você falar, tá bom, ok, qual é o debate, o que eu preciso entender, o que será que eu penso sobre isso, contrapor posições distintas para formar a sua própria opinião. Então, acho que é uma dinâmica clara daquilo que o público espera, do que faz sucesso, do que provoca as nossas emoções, porque afinal provocar as nossas emoções funciona para reter a nossa atenção, não fosse assim as redes, a televisão, a rádio estariam operando de outra maneira. Mas acho que faz sentido, se a gente fala para um público mais amplo, também perceber por que a gente opera dessa maneira, se não é uma tentativa de tornar mais fácil algo que é um pouco mais complexo, que a gente pode simplificar para se fazer compreensível, mas que a gente não pode tornar simplório.